É suposto estar na venda em plenas 5 da matina Tô no interrompido pra ir compre missões Deus no comando, vocês já estão na via Miro o fim, a precisão, eu quero realizar ações Mas hoje não, ainda bem que o maior ao justo me ligar What's up boy Aleph, hoje vamos arrumar Negócio fechado, vamos acabar embriagado Fazer estrago nessa shit, nega, vamos causar danos Fake off, everybody, tira o dia só pra mim Música, barulho, eco, iba, boemia E o das avó, da história do bip Usa sorrir com copos, a fazer tim-tim I got that picture in my head, como vou me desvazer Vamos destruir, potilar a besta Ninguém me vai impedir Eu vou entrar na drena Estigar as emoções e atrair os corações Viver a minha drena Cuidado como os niggas, tender as tentações De segunda a sexta a casa, work hard Vim de semana, drena with some big bad Paros in the table, essa é a life da matanga Vizinhaça encabulada, pensam de moanga Nigga, life é osciladora, administra a ideia Treina rígido, aqui esquecer a modéstia Estamos hot, estamos fly E é maniga, embaros pesada E é maniga Eu vou me desligar, por favor, avista a minha dama Pra que ela não crie nenhum drama Quando eu chegar em casa com perfume que não é meu Também não sei como é que aconteceu Toda sexta-feira Vamos destruir, potilar a besta Ninguém me vai impedir Eu vou entrar na drena Estigar as emoções e atrair os corações Viver a minha drena Acompanhado com meus niggas Ceder as tentações Hoje é sexta-feira Volta de bobeira Acompanhado com meus niggas Melhor companhia sem querer saber dos queira A semana foi puxada, sabemos Diz a não via numa sexta, queremos E se prolongar ao sábado podemos Desde que não nos ceda Nossos limites conhecemos E se a dama vir a desconfiar Vou dizer que este niggas só me arrastaram Esta vida não é minha, baby, sabes bem Eu não tenho este hábito, fui feito refém Vou me destruir, potilar a besta Ninguém me vai impedir Eu vou entrar na drena Estigar as emoções e atrair os corações Viver a minha drena Acompanhado com meus niggas Ceder as tentações Acompanhado com meus niggas Sewn-te-feira Acompanhado com meus niggas Acompanhado com meus niggas Acompanhado com meus niggas Viver a minha drena Obrigado.